O entardecer na restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, marcou a preparação para o primeiro lançamento noturno do Mítio Superfície Ar Mistral, organizado pelo Batalhão de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea. Para fazer esse lançamento, o militar precisa fazer cerca de três meses do curso especial de defesa antiaérea. Essa atividade envolve o planejamento e a coordenação de engenharia, meios aéreos e o apoio de organizações militares. Este equipamento, por exemplo, é a estação de tiro, em que o míssil será acoplado e lançado. Cerca de 65 militares participaram do exercício. O míssil lançado possui o sistema de direção atraído pelo calor do alvo e o alcance de seis quilômetros, atingindo a velocidade aproximada de 840 metros por segundo. E aí